Dessa época do Marcelo Costa e do Raul Gil, são épocas diferentes, né? Mas disse que rolou muita história engraçada com vocês de bastidores. Vocês tinham um relacionamento muito bom com os dois. Você lembra de algumas pra contar? Alguma pra contar? Do Raul Gil? É. Ixi, do Raul Gil tem várias. A gente dormia na casa dele lá e o Raul Gil, ele é chique, né? Ele é um cara... Uma vez nós fomos na São Sebastião e ele tem uma casa na praia. O Edson contou essa história pra você? Não, não. Da piscina? Não. Aí nós chegamos lá com uma puta vergonha, né, meu? E a casa São Sebastião, assim, se você abre a porteira assim, a praia já tá assim, né? E o Raul Gil mandou as empregadas faziam uns camarão, umas coisas pra gente comer na beira da piscina, lá todo mundo na beira da piscina, em volta da piscina. Então a galera passava na areia e via todo mundo lá na beira da piscina, vida de magnata, assim, né? Daqui a pouco eu com o Edson apareceu, cada um com um prato de arroz e feijão, desse tamanho assim, frango em cima e sentamos na beira da piscina comendo aquele negócio rojo. Pô, tá que amarelo! Mas vocês são todos... O arroz! O arroz! Pô, meu, manda fazer um camarãozinho, você vem comer arroz na beira da minha piscina. Ah, vai, vai lá. Tem essas histórias aí, ó. Ele adotou vocês mesmo, assim? Porque era muito... A relação com ele era boa? Porque era o Raul Gil que era... O Raul Gil era ótimo. O Raul Gil foi um pai pra nós. Ele foi literalmente um pai. Porque, tipo assim, ele era aquele pai que dava bronca na gente, entendeu? Tudo que ele falou pra nós, de cagada que ele dava em nós, ele tinha razão, entendeu? Porque a gente era tudo molecada mesmo. A gente que tinha o sonho de fazer sucesso, mas era todo mundo consequente, entendeu? A gente não tinha muita responsabilidade, a gente viajava na maionese, a gente, sabe? Então, ele via essas coisas, assim. Então, às vezes, ele dava uns apertão na gente. Mas o Raul Gil é uma pessoa que a gente ama e a gente tem total consciência que se a gente não tivesse passado por ele, a gente não seria nós. Não tinha sucesso, né?